Boa tarde, meus amores. Tô aqui com muita fé no coração, muita gratidão, porém com notícias não tão boas, né? A gente tinha plena certeza que a previsão da alta do Mikael era amanhã, quarta-feira, 48 horas depois dele pro bercinho. Só que ontem ele teve uma quedinha de saturação e o doutor tá vendo dele ficar mais um tempo, talvez voltar pra incubadora. Foi um banho de água fria pra mim e pro Danilo, né? Porque a gente tava com plena certeza que a gente já ia embora. Então, não sabemos se a alta dele vai ser amanhã mesmo, tá? O doutor falou que provavelmente não. Então, vamos aguentar firme mais um tempinho, a luta tá acabando, mas a gente tem que respeitar o processo, né? Porque a gente não pode levar ele pra casa, vai que aconteça alguma coisa com ele em casa, enfim. Na luta ele tá bem amparado. A partir de hoje eu não vou postar mais sobre previsões de alta, porque sempre pode acontecer alguma coisa, né? A gente torce pra que não aconteça, mas a vida não é porque a gente tem Deus na nossa vida que ele vai poupar a gente de todas as coisas, né? Eu tenho certeza de que tudo isso vai ser um grande testemunho, um grande aprendizado. A gente tá entrando nessa batalha pra sair mais forte, pra a bênção ser maior. Só que a gente tem que ser paciente, né? A gente tem que ter fé em Deus e saber que Deus tá fazendo o melhor porque tá. Então, eu não vou dar mais expectativa, porque eu crio expectativa, gente, eu sou mãe, né? Eu quero muito ir pra casa. Meus filhos querem muito conhecer o irmão, né? Ele é o que menos tá sofrendo, porque ele tá ali gostosinho, quentinho, sendo monitorado. Mas eu não vou postar mais a previsão de alta, porque eu não quero frustrar vocês, eu não quero ficar me frustrando. Então, vamos deixar acontecer. Quando ele tiver alta, eu aviso, tá? Eu posto pra vocês, mas assim, não tem mais data prevista pra alta, tá? Não temos mais. Eu percebi que tem bastante gente nova aqui e, então, tem algumas dúvidas. Por exemplo, dessa seguidora que é novíssima, seja bem-vinda. E a questão de ter três cesáreas. Eu tenho quatro filhos, tá? E eu tenho três cesáreas. O meu primeiro filho foi de parto formal. Eu tive ele com 12 anos. No parto natural, não tive anestesia, não tive corte, não tinha nada. Eu tive ele de parto natural. Então, os outros três são de cesáreas. O Rafa, a Jade e o Mikael foram de cesáreas. E agora, com o Mikael, eu fiz a laqueadura e fechei a fábrica. Então, a pré-eclampsia, ela é relacionada à gestação, à placenta. Então, assim, eu não tinha pressão alta, eu nunca tive. Nunca tive diabetes, nunca tive nada, gente, de problema de saúde. O que que aconteceu? Como que eu tive esse alerta, né? Eu já falei várias vezes, mas eu vou falar de novo. Eu fiz o Doppler, né? Venoso, com rastreamento pra pré-eclampsia. E deu que eu tinha uma resistência nas minhas artérias intrauterinas. E por conta disso, a gente já ficou em alerta, né? Que poderia ter a pré-eclampsia, tratei a gestação toda com AS e com cálcio. Só que ele previne, mas não evita, entendeu? Acho que 70% das mulheres que tomam AS e o cálcio na gestação não chegam a ter a pré-eclampsia. As outras têm. E eu fui as outras, no caso. Então, é isso, gente. Não é relacionado à minha saúde, é relacionado à gestação, tá? A minha laqueadura foi cortada, tirada um pedaço e cauterizada. Ou seja, é quase que impossível de engravidar. Então, só se for Deus quiser mesmo, tá, gente? Ela vai falar, ai, se enche de filho. Eu parei no quarto. Eu parei. Agora só Deus sabe. Mas eu acho que se eu tivesse, sei lá, uma gestação com laqueadura, eu ia ter um troço do coração, porque eu não aguento passar por isso de novo. Mas nunca. Nunca, gente, juro. Eu ia sofrer muito. Mas, né? Eu acho que não, gente. Muito raro acontecer e eu tô cansada de ser o 1%. Se eu fiquei com medo, eu estava me cagando de medo, gente. Vocês não estão entendendo. Eu acho que foi o parto mais tenso da minha vida. Foi o que eu mais fiquei com medo. Eu acho que nem no parto normal eu tive tanto medo, assim. Eu tava... Porque ele ia nascer prematuro, principalmente por isso. E eu também tava com medo da dor do pós. Tava com medo da dor da haque, que dessa vez eu senti dor. Mas por conta das minhas costas serem torta, né? Eu tava com escoliose, então... Tava muito difícil achar o ponto das minhas costas onde tinha que aplicar a haque. Então eu tava com muito medo. E doeu. Doeu e quase matou. Deus me livre com o quinto filho. Ai, gente. Agora eu tô melhor, né? Tô sentindo pouquíssima dor, quase nada. Na cesárea. E... E é isso. Agora é mais emocional mesmo. E a haque passou, graças a Deus, né? No parto eu não senti nada. Foi tranquilo, gente. Quando eu tive a Jade, eu já tinha abdominoplastia. Então eu já sabia. E uma das coisas boas, né? Do lado bom da abdominoplastia é que a sua barriga volta rápido pro lugar. Por exemplo, a minha barriga não ficou um barrigão pontudo. Fiz um barrigão, mas não ficou pontudo. Só que... Não ficou redondinha, sabe? Ficou meio quadrada, achatada. Só que depois que eu ganhei, eu tô com 12 dias. E minha barriga, tipo, já voltou quase toda pro lugar. Falta um pouco. Falta um pouco. Mas... Tá voltando rápido. Né, amor? Meu corpo tá voltando rápido pro lugar. Minha barriga tá voltando rápido por conta da abdominoplastia. Se eu tivesse sem abdominoplastia, provavelmente demoraria mais. Porque na abdominoplastia amarra os músculos, né? Então os meus músculos são todos amarrados. Aí pra voltar é mais rápido. Ó, eu tô deitadinha, ó. Eu tô com a barriga aqui, ó. Praticamente quase zero. Gente, nem lembro. Foi... Na verdade, eu lembro. Foi no shopping Dom Pedro. Amor, a gente comprou a nossa aliança na aliançaria, né? Ou foi na casa das alianças? Eu acho que foi na aliançaria. Ixi, é canoinha. Um ou outro. E aí, quando eu fui, eu já fui com o modelo na cabeça, já. Que era o modelo, tipo, canoinha com o solitário. Inclusive, eu tô morrendo de saudade de usar. Porque meus dedos enxagam na gestação. Eu não conseguia. Agora eu quero voltar a usar a minha aliança. E... Acho que foi na aliançaria. Acho que foi. E aí, todo mundo pergunta se meu solitário tem diamante. Não, gente. É zircônia. Eu não quis comprar diamante. Acho que era muito caro. E o pé do maridão que aconteceu. Gente, vocês sabem como que homem é mole, né? Olha lá a cara dele. Tem nem vergonha na cara dele. Fez uma manha. Ele fez uma manha. Que eu jurava que eu tinha quebrado. Jurava. Chegou lá. Não tinha quebrado. Como homem é mole, gente. Eu falei pra ele. Se você tivesse que passar por tudo que eu passei... Ele tava quase aqui, gente. Falecendo. De tanto... De tanto que reclamava desse pé. Mas graças a... Dói, né, gente? Doe, dói. Não vou desmerecer a dor dele. Mas mulher é muito mais resistente pra dor, gente. Juro pra vocês. E eu falei pra ele. Até que bom que foi você. Porque eu não ia aguentar bater o dedinho, não. Depois de tudo que eu passei. Só dor em cima de dor. Picada atrás de picada. Parto. Hack. Ai, pelo amor de Deus. Graças a Deus que não fui comigo. Gente, ninguém fez isso comigo. Ninguém faz isso comigo. E ninguém fez. Até hoje. De se oferecer. As pessoas só vão na minha casa se eu chamo. E eu acho que... Eu tô bem seletiva ultimamente, né? Depois de vários episódios. De várias coisas que aconteceram. Eu fiquei bem seletiva, né? Com relação à minha casa. E... E eu já avisei também pros meus amigos. Que eu quero sim receber. Mas que ele é muito prematurinho, né? Que não é o momento. E que mais pra frente. Quando eu for receber a visita. Eu vou convidar. Então, já tá avisado. Já tá tudo... A gente não tem essa, assim, sabe? Todo mundo respeita. Eu tenho uma amiga também que teve bebê prematuro. E eu mandei pra ela. Parabéns. Assim que ela estiver pronta pra receber a visita. Né? Pra ela me chamar. Então, assim. A gente tem que ter o senso, né? E... Graças a Deus. Da minha parte, assim. Da parte dos meus amigos. Todo mundo vai respeitar e esperar. Ele tomar as vacininhas. Tudo certinho. Eu escutava que era uma dor insuportável. Que o pós da cesárea. Aquela queadura doía muito mais. Escutava isso. Tava com muito medo. Só que... Eu vou falar a minha experiência, tá, gente? Cada corpo é um corpo e cada caso é um caso. A minha experiência. É... Eu senti, sim, a laqueadura. Mas, gente. Não é esse bicho de sete cabeças. Na verdade, não é nem um bicho de uma cabeça. É... Eu senti, tipo assim, um doloridinho a mais. Porque a cesárea, em si, ela dói. Ela dói. Ela... Em mim, dói bastante. Pelo menos, né? Em mim, doeu bastante. Só que, tipo assim... A cesárea com a laqueadura... Tipo assim, a dor vai de seis. Vai pra seis e meio. Vou dar um exemplo, né? De zero a dez. A dor da cesárea é seis. Dá pro pós. Com a laqueadura fica seis e meio. É quase nada de diferente, gente. Não mudou quase nada. É só que você sente o ponto onde foi feito. Tipo assim, você sente o lugar onde foi feito. Mas você quase não percebe. Então, me disseram que quando a menstruação vem, dá muita cólica. Eu não sei porque eu ainda não tive minha primeira menstruação. Eu tive o sangramento do pós-parto. Mas eu não tive meu primeiro ciclo de menstruação ainda. Então, dizem que dói. E tem gente que diz que não muda em nada. Tomara que não mude em nada. Porque eu não aguento mais sofrer de dor, gente. Pelo amor de Deus. Eu já tinha, assim... Eu já tenho, né? Normalmente, um pouco de cólica. Depois que eu fui mãe, eu passei a ter cólica. Mas não é uma coisa assim... Oh, oh, eu fico morrendo o dia inteiro. Não. Eu tenho uma dorzinha, tá? O remédio passa. Né? Fico dengosa, assim, e passo. Mas agora eu quero ver como que vai ser o pós, né? O pós às próximas menstruações. Se eu vou ter muita cólica, como dizem, ou não. Tomara que não. Tomara que não mude nada. Porque a vida tá muito emocionante. Não posso passar por mais aventuras. De seis a sete semanas já é possível ouvir o coração batendo. É um momento muito emocionante, né? Andresa tem três filhos. Então, não é a primeira vez que ela ouve o coraçãozinho. Esse aqui será o quatro filhos. Mas cada vez... Meus amores, começou, né? A série. Saiu o primeiro episódio da série do coração. Que a gente participou, né? Na gestação. Aparece lá o Mikael. Aparece o coraçãozinho dele. Antes de nascer. Depois de nascer, eles colocaram lá também fotinhas dele. Gente, muito fofo. E é um vídeo bem informativo, né? É uma série explicativa. Fala sobre saúde, sobre prevenção. Então, é muito rapidinho e é muito legal. Pra quem não conseguiu assistir na televisão, não tem problema. Vou deixar o link pra vocês. Vocês conseguem ver lá no YouTube, tá bom? Então, é só clicar aqui nesse link que vocês conseguem assistir. É a série que a gente participou lá no YouTube, tá bom? Mais um dia. Menos um dia. Isso aí. Hoje a gente levou mais cobertinha pra ele. Trocou de roupinha. Tá lindo. Vou passar pra vocês a fotinha. A gente acabou de sair da visita, né? Do mamá. Ele tá bem. Acabamos de chegar do hospital. Mika tá bem. Graças a Deus. Eu achei que ele ia voltar pro... Pro... Pra incubadora. Graças a Deus não voltou. Fui com o coração na mão, gente. E o plantão de hoje maravilhoso. A enfermeira me acalmou. Na hora que eu cheguei, eu cheguei chorando, gente. A gente ficou até mais tempo, né? Porque eles estavam mexendo no Mikael. Aí eu pensei que eles estavam trocando, né? Tava do banho. E aí eu achei que eles estavam tirando a roupa dele pra ele ir pra incubadora. Já cheguei chorando. Aí a enfermeira falou assim... É... Tá tudo bem. Tá tudo bem. Eu falei, ele vai voltar pro incubador? Ela, não. Ele tomou banho. Aí eu respirei e soltei aquele choro, sabe? Gente, fortes emoções. Só quem já viveu sabe, né? Só quem já foi mãe de UTI sabe que todo dia é uma surpresa. Expectativa de ir embora. E o dia que não chega. Mas... Estamos indo, né? Paciente e formiga. Vencemos mais um dia. Gente, não tô aguentando. Até chorei. O Danilo falando que... Que se inspirava no Michael Scoffitt. Que cortava o cabelo. Nesse estilo dele, Fih, era muito louco. Gente, pra quem não sabe... O cabelo do Michael Scoffitt é cortado bem baixinho. Quase careca. Vem de presidiário, tá ligado? E o Danilo falando que cortava o cabelo pra ficar igual ele. Sim. Não é à toa que eu viciei em cortar daquele jeito. Fiquei, tipo, uns dois anos seguidos cortando daquele jeito. Amor, você é muito mais lindo. Ó. Ó. Seu cabelo é muito mais lindo. Ah, obrigada. Seu sorriso é muito mais lindo. Né, meu amor? Ah, você querido. Foi muito engraçado, gente. Porque eu lembro que quando a gente se conheceu, o Danilo cortou o cabelo igualzinho no Michael Scoffitt, mas bem quase carequinha. Mas eu já era acostumada. Gente, mas ficou muito feio. Muito ruim, amor. Meu Deus, que bom que você parou. Que bom que você tem um novo estilo. Você usa o aboné também. É, que bom que você parou. Tá mais gato agora.